Não dá mais pra tu não, meu filho, não dá mais pra... É muito pouco pra um time como o Corinthians. Como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Nochas. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje vamos ter as melhores reações dos corinthianos. E comentários. Os melhores comentários dos corinthianos também no post. Pô-jogo contra o Palmeiras. Esse derby mais uma vez o Palmeiras ganhou. E a freguesia. E a freguesia continua, né? Continua. Empeçou o ver. Empeçou o hino e daí fodeu. Fodeu. De novo. E parabéns, parabéns para o Corinthians. Parabéns para o Palmeiras. Eu tô falando besteira já. Parabéns para o Corinthians por só perder 2 por 1. Porque hoje iria acontecer uma goleada. Pra ele ser como uma vitória agora. Porque hoje iria ser uma goleada. Mas no segundo tempo foi mais complicada. De novo parou. Parou de jogar como no primeiro tempo. E só aconteceu 2 por 1. Mas parabéns para a torcida do Verdão. Mais uma vitória. O líder no Brasileiro junto com o Fortaleza. Os dois estão muito bem. E os dois estão mitos. Se continua a invencibilidade do Palmeiras. E é difícil. É difícil ganhar desse time. Com o Abel Ferreira no comando. Só perdeu um jogo contra o Corinthians. É absurdo. É absurda a freguesia que tem. E por outro lado, só o Roger Guedes e o Cássio. Para mim jogaram no Corinthians. E depois, ninguém. Ninguém. E é isso gente. Parabéns ao Palmeiras. Mais uma vitória para vocês. Está impossível esse time. Está insercável. E se vocês gostam do vídeo. Gostam do conteúdo. Lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante. E você pode ajudar muita gente com isso. E comentem lá nos comentários. Vocês que acharam. Os comentários. E também das graças que vamos colocar agora mesmo no vídeo. Vamos diretamente com o vídeo e vamos ver como rangeram os corintianos a esse jogo. Vamos lá. A ver. Temos Silvestre agora mesmo. Temos Silvestre no Instagram aí com seus vídeos. Vamos ver o que fala depois do jogo contra o Otamete. O Otamete. O Otamete. O Otamete não. O Otamete não. Não sei quem está usando da frente. Papai estava tão perto. Estava tão perto para conversar. Rapaz. Não dá marcado não. Não dá marcado não. Tem que ser Roger Guedes. Roger Guedes e Paulo Rio. Esse universo pode tirar o Otamete. Rapaz. Pode voltar para o seu zifio. Como é que o cara começa a ter salvação? Com o Romero. Com o Romero logo no terra Botou o Rocha e a Guilherme Rapaz, cara, segundo tempo Mudou o time, o time jogou melhor Mas não adiantava mais Já tava 2x0 Já tava 2x0 Rapaz, não tem condição não Não sei Se o Berdão deixou De jogar um pouquinho E foi pra O segundo tempo mais tranquilo Se o Corinthians melhorou Melhorou, não sei, porque pra mim Jogou mais tranquilo o Palmeiras Mas ultimamente, Palmeiras eu acho Que não tá amassando o time, está jogando Mais tranquilo Ganha 2x1x0 E tá tranquilo com o placar Eu acho que deveria jogar Para ganhar mais, tem que entregar o presente Também pra torcida Tem time pra isso, tem time pra golear Pra mim se isso de deixar de jogar Para golear os times Não, tem que golear, tem que golear quando pode Exatamente, e agora vamos Ver os comentários Os comentários No post Do jogo Do jogo contra Contra o Palmeiras Na página do Corinthians Agora anuncia o Roger Machado Aí Para a noite ficar pior Eu não sei quem é Roger Machado Mas Nho é Chiche Por aí falava que poderia ser Rogero Senni Imagina você Rogero Senni no Corinthians É uma loucura Virar ídolo do Corinthians Imagina você aí campeão do mundo Não, 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 não dá Complicado É isso Fora do Ilio Falam Iniciar com Romero Que mais uma sustitução Porque é certeza Ele sair Fausto Sacado no primeiro tempo É Goni Em Campo Nha Esse Goni é Não é justo O Goni O Goni fraco É Goni Ruístico Esse cara Ruístico É verdade Outra fortaleza será o quarto jogo do campeonato E teremos o quarto técnico Óbvio Sim Lázaro Cuca É o treinador interino que estava hoje O último é que sair apagar a luz Caralho E é um técnico por jogo É loucura E se continue com essa lacração Respeita as minas e afundem O Corinthians Bando de lacrador Filho Não vamos falar isso Porque é palavrão demais Que loucura O Roger Guedes é o único que tem vontade de jogar É a verdade Esse cara joga muito Falamos tudo o jogo Que Roger Guedes está jogando muito Que é o único jogador que entrega alguma coisa para o Corinthians E Cássio Cássio também Os dois Os dois Porque eu estou falando do jogador que está no gramado Que está no campo Está correndo Último jogo Quem foi? Roger Guedes com gol no finalzinho contra o Remo Deiza vivo a Corinthians para os pênaltis Cássio E os pênaltis Cássio E o máximo batidor de pênaltis É complicado jogar só com dois jogadores E o pior é que Jury Milgrau Jury milagro eu tenho que falar Caraca Porque Jury não presta gol nenhum jogo Está jogando bem né Para piorar só falta anunciar o Roger Machado Que loucura É que eu prefiro ficar com Lázaro? Não sei Com Andrade Com Andrade Pelo menos o senhor tem que gastar mais dinheiro né Complicado a situação Geralmente criticando a saída do Cuca quando o maior culpado é doido E acompanha Acorde Acorde Tem que ser criticado também Tem que acordar né Ele estava fazendo muitas coisas erradas Guedes dando sangue no jogo Ele estava já cansado Ele estava jogando Era só o Roger Guedes contra o Murilo Gustavo Gomes Pique Só assim E ele corre Corre, corre, corre Para lá, para cá Para lá, para cá Só assim Ele estava até de zagueiro É verdade Essa jogada que falavam que era pênalti Não foi? Mas ele estava até de zagueiro É uma loucura que só o Guedes joga Guedes dando a sangue no jogo Júri jogando de calça, jeans, molada Não está jogando nada Não faz gols Tomar não É lembrando respeito às minas É o que detonou o Palmeiras hoje Chama o Luxa para dar jeito torcida Já que o Cuca não servia Já que o Cuca não servia Com polêmica aí do Cuca também Um pouco complicada Uma coisa também Isso que não pode ter Entre a torcida rival Ah sim No Allianz Parque Também outros clássicos Isso é um pouquinho ruim Não tem que ter tanta briga Para mim tem que É só futebol Mas é só futebol Tem muitas pessoas Que nunca vão entender O conceito do futebol E vão impedir Que você possa Desfrutar de um derby Um clássico Entre torcidas Sem ter alguma polêmica Uma briga É absurdo que agora mesmo Continue acontecendo isso É muito ruim Um pequeno comentário Eu tenho que falar Todo mundo tem que aprender do México Porque no México Acabamos de assistir Ultimamente um jogo Entre Cruz e Sul América Máximos rivais E assistindo jogos Com torcida rival Sem nenhum problema Na mesma arquibancada Tem que ser assim É verdade Parabéns a todos os envolvidos Em acabar com o Corinthians Olha Olha Só eles e Cassio Não tem que falhar Nada deles Hoje em contratar O melhor técnico do mundo Se não tiver Que força Dos jogadores Não vai virar Nada É verdade Porque alguns jogadores Tem que cobrar também Já não cobram Já estão jogando Sem raça Sem inânimo Um clima ruim também Muitos jogadores Que não estão entregando Nada para o Corinthians Coloca derrota Na conta do feminino E dos lacradores Que queriam O Concafora O resto da temporada Vai ser isso Estragarios E amigos Do Dul E Lio Brincando De técnico O ano todo É complicado A situação Porque a pressão Que já Tinha na cuca Eu acho Eu entendo Que Esse problema Que ele tem Se é que Aconteceu É muito ruim Ele não pode Estar trabalhando Mas Se ele É inocente Eu não sei muito Desse tema Ele não vai falar Falando Não Eu não vou falar Não vou Entrar Em polêmica Eu não tenho A verdade De aquela Polêmica Mas É complicado Porque tem Muita briga Na mesma Torcida Do Corinthians É simil Está dividida Essa torcida E é isso Gente Vamos ver Mais um comentário O Julio Alberto Precisa entender O que é jogar No Corinthians É verdade Tem que ser Cobrado Sim Ganha muito Dinheiro Ele tem que ser Um dos mais cobrados Aliás quis ficar Custou muito caro Demos uma porrada Dos jogadores Pro Zenit É verdade E ele está entregando Absolutamente nada Futebol mediocre Muito corpo molho Erra tudo Tem que acordar Já está merecendo Banco Faz tempo Mesmo sem como Botar o deslize Para o Duolio O Julio O Julio já está É o cara mais falado Nesses comentários Vamos ver O que fala O Galo Corintiano Por cada dois Corinthians um E sabe do que mais Eu estou feliz Eu estou feliz Que a gente não foi Goleado pelos caras Porque não vai ter virado Dois e acabado o quarto Achamos um gol Graças ao Piquinense Que o Roger Guedes Errou a cobrança de escanteio Que aquele escanteio Não era assim O Piquinense Ficasse parado A bola ia bater Ele ia sair pra fora Tá É muito pouco Para um time como Corinthians Muito pouco Não agredir o time Do Palmeiras Aí fizeram um gol Vai na base da bafa Vai pra cima Na base da emoção Mas tem que ter emoção O jogo todo E entrar com o Romero Oh Danilo E entrar com o Romero Porra Não arrebenta pra gente Irmão O que esse Romero Fez nos treinamentos Para ele merecer Ser titular no Corinthians Fala pra mim Fala pra mim Porra Vocês ganham pra ser técnico De futebol Paga eu com o Olavo E paga cem conto Nesse milas Cem reais Do lado Tudo que eu faço De coração É só pra entrar no ônibus Paga minha passagem de ônibus Sabe? Porra velho É uma vergonha Esse futebol do Corinthians É uma vergonha É fregueta Porra cara É verdade É fregueta Esses caras E sabe o que é pior? Nós vamos ter que aguentar Esse técnico Esse Abel Ferreira Até 2027 Que diferença Cara Eu não consigo nem falar mais Mas pode ser que até 2027 É que a gente não ganha mais Esses caras Ele falou já tudo Tudo na verdade Para mim a ver Ferreira É o pai agora mesmo Do Corinthians E também Corinthians tem que agradecer ao Palmeiras Por não tomar mais gols desse time Hoje iria ser uma goleada Como eu falei Palmeiras muitas vezes parece que pode golear dos times Como aconteceu com o Tom Mense Mas é atratório Como aconteceu já muitas vezes Mas é É Jornal mais tranquilo Eu acho que Até poupa Até poupa jogadores para jogar Porque tem muitos jogos consecutivos Mas Nesses jogos assim Não consigo olhar Porque a torcida A torcida vai estar muito feliz Vai agradecer Que Ele está já lotado Sim A torcida sempre acompanha Também do Palmeiras E Por outro lado A situação do Corinthians está complicada Sem treinador Parecia que com Cuca Poderia mudar alguma coisa Cuca anda e só Pelo menos Viva na Copa do Brasil Exatamente Já é alguma coisa E olha Eu falo desde agora Olha como que o Corinthians não pegue na Copa do Brasil O Palmeiras O Palmeiras Ai mano O sorteio Vai ter um sorteio interessante Tem muitos times da Série A Nesse sorteio vai ser muito interessante E é isso gente E se vocês gostaram do vídeo Gostaram do conteúdo Lembre muito deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante E você pode ajudar muito a gente com isso E comentem lá nos comentários Vocês que acharam das reações E comentários também Da torcida do Corinthians Parabéns Ao verdade Mas Um derby pra vocês Sim Freguesia continua E muita força para o Corinthians Também vamos ver Se é que logra mudar alguma coisa Com um novo treinador Que Eu achava Tite Ele sim Porque ele entregou muito O Corinthians Mas Se Ingressa Qualquer outro treinador Vai ficar muito complicado Até na próxima RIAG Obrigado Parabéns ao monstro Fui